Agora a gente fala de um tipo de crime que está cada vez mais comum, né Camila? Dezenas de cachorros foram roubados nos últimos dias em todo o país. E tem uma novidade nesses roubos. Não bastasse ficar sem um animal de estimação, os donos são obrigados agora a pagar resgate para os criminosos que anunciam a venda dos bichos pela internet. Marcelo vive à procura. Faz campanha nas redes sociais para tentar achar o cachorrinho príncipe. E divulga fotos e vídeos na esperança de alguém reconhecer o animal. O cão da raça Yorkshire foi roubado no dia 1º de janeiro em Osasco, na Grande São Paulo. Marcelo deixou o bicho em um hotel para animais. O dono do local saiu de carro com um príncipe e uma cadela, a Flora. Ele foi assaltado. Aquele voito do pessoal pegar as coisas dentro do carro, ele aproveitou, ele viu que tinha os dois cachorros de raça lá e ele, opa, ganhei na loteria. Pegou os cachorros dentro do carro. A polícia levanta imagens de câmeras para identificar os criminosos que roubaram o príncipe. Enquanto isso, Marcelo não para de receber ligações e mensagens. Mas é sempre alarme falso. Ele quase caiu em um golpe. Disse que um criminoso fingiu estar com um cachorro e pediu dinheiro para o resgate. Ele mandou uma foto do cachorro. Aí ele mandou uma foto nossa, que nós tínhamos publicado. Ah, está aqui o seu cachorro. Eu falei, não, essa foto é nossa, não tem nada a ver, né? Eu quero uma foto sua aí com você. Você não precisa mostrar seu rosto, não precisa mostrar nada. Põe o cachorro do lado e tira uma foto. Aí que ele falou, ele falou, não, não vou mandar foto nenhuma. O condomínio onde o Marcelo mora tem uma área destinada apenas aos animais domésticos. É aqui que os donos de cães passeiam com os bichos. Muitos moradores evitam sair às ruas com medo de serem assaltados. Os criminosos anunciam os cães na internet. Por causa da facilidade nas vendas, mais quadrilhas têm se especializado no roubo de animais. No Rio de Janeiro, dois cachorros da raça Shih Tzu foram levados por assaltantes. O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Os criminosos ligaram para a dona e pediram um pagamento de 5 mil reais para devolver os cães. Em Porto Alegre, criminosos chegaram a roubar todos os animais de um canil da raça Spritz alemão. Juntos, os cachorros custavam um milhão de reais. Há mais de uma década, Eduardo cuidava dos cães. Levaram o meu sonho, o que eu construí a minha vida inteira, que eu abdiquei dos meus outros trabalhos, que eu não conciliava com o canil e tudo. Então eu preferi fazer uma coisa correta e me dedicar só nos cachorros. Tudo que eu investi. Em Goiânia, outro caso de crimes envolvendo animais. Três cachorros foram roubados na mesma rua. E os moradores acreditam que uma quadrilha está agindo na região. A orientação dos especialistas é sempre registrar boletim de ocorrência dos roubos. Só assim a polícia pode investigar e encontrar os criminosos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.